Música Na bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento O sol parando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus mãos Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais